rapaziada que agora é a continuação do vídeo passado que eu ensinei a como tirar do modo desempenho e agora eu vou ensinar a colocar né vocês podem ver que não está porque no modo desempenho você não consegue acessar o salve o mundo você vai chegar aqui em beira roiada normal como você entra no jogo aqui agora vocês podem ver que né só para confirmar tá no direct x11 da alt 4 já se inscreve aí deixa o like e cadê você vai ficar aqui nessa parte de baixo digitar porcentagem app data porcentagem tem que botar esse porcentagem no final você não vai não precisa de mariculo não mas né já tá ativo você vai chegar nessa pasta você vai chegar aqui ó em app data e clica e vai chegar em local o forte net game você vai clicar aqui em configuração vai clicar aqui no windows e botão direito do mouse e vai clicar em propriedades você desativa isso aperta em aplicar ok entra no jogo e assim entrar no jogo eu mostro aqui rapaziada entrando no jogo vamos lá vocês podem ver que tá igual ainda não foi aqui não ativei o aqui no modo desempenho e post-net como sempre né milagre não apareceu até lá chega aqui em configurações e agora sim você bota no modo desempenho o modo desempenho aplicar esc e dar alt f4 vocês chegam aqui na mesma pasta botão direito do mouse propriedades então vai marcar isso aqui vai dar um aplicar quase que vai apertar ok ok e ok e agora você vai abrir o jogo novamente e já vai estar feito assim que abrir o mostro aqui iniciando o jogo entrando entrou você chega aqui seleciona o modo de jogo só para confirmar e vai estar aqui ó que você não pode entrar lá porque você está no mundo ou você está no modo desempenho e tá feito aí funcionou agora seu jogo vai rodar mais fps né modo performance e é isso rapaziada espero ter ajudado deixa o like segue aí e valeu um 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 um